Então, em complementação à aula que nós tivemos sobre beneficiamento e armazenamento do mel, eu vou apresentar para vocês agora a questão da química de alimentos, como ocorre, então, a formação do hidroximetil furfural. Então, os carboidratos, tanto a sacarose quanto a glicose e frutose, que é o que nós encontramos no mel, a glicose e a frutose, elas sofrem reação química e nesse processo de reação ocorre a formação do hidroximetil furfural, que é um composto que dá coloração, que vai clarinho, né, do amarelinho clarinho até a cor mais caramelo, mais escura. Então, os carboidratos, né, são as substâncias orgânicas amplamente distribuídas e as que nos dão um aporte importante, né, para a manutenção do organismo. Pois são a principal fonte de energia, tá? Além disso, torna os alimentos mais saborosos e de aspecto mais agradável. Então, os carboidratos, relembrando, são constituídos por carbono, hidrogênio e oxigênio. Tem a fórmula geral CH2O. Aqui, então, nós temos o monossacarídeo, a glicose e aqui, nessa estrutura, a frutose, né? Eles têm diferença na conformação do anel glicosídico, né? E, então, quem forma os hidroximetil furfurais no mel são justamente a glicose e a frutose. Aqui, quando eu tenho uma glicose e uma frutose interligadas, nós temos a sacarose, tá? E quando são várias unidades de glicose interligadas, nós temos os polissacarídeos. Então, essa transformação desses carboidratos ocorre por ação do calor. Nós temos duas reações que ocorrem, né? Uma chamada reação de mailar, ou também desconecimento não enzimático, e a reação de caramelização. A reação de mailar, ela vai ocorrer entre um açúcar redutor e um aminoácido. Ou seja, nós temos, então, a reação de mailar em alimentos ricos nesses dois componentes. São os açúcares e proteínas. No caso do mel, nós vamos ter o quê? A reação de caramelização, que é, então, somente dos açúcares. Essa caramelização, então, é um conjunto de reações amplas e complexas, né? Que são produzidas quando o alimento, ele sofre aquecimento. Em particular, então, a sacarose e outros açúcares redutores. A sacarose, então, que é a glicose mais a frutose, tem que ser quebrada e liberada, então, a glicose e a frutose, que são as açúcares redutores e que vão, então, fazer, né? Especificamente essa reação. Aqui, no caso da caramelização, então, nós temos, não temos compostos nitrogenados envolvidos na reação química. Essa reação, ela é favorecida pela presença de ácidos e de certos sais. Então, o termo para caramelizar é termólise, ou seja, a reação de desidratação de açúcares com a introdução de ligações duplas e formação de anéis insaturados. Essas ligações duplas vão absorver luz e provocar o aparecimento da cor. E esses anéis, então, eles se condensam, né? Se ligam entre eles e produzem polímeros, que apresentam a cor e o aroma específico, tá? Então, nós temos aqui a molécula de glicose, né? Ocorre, então, o aquecimento e vai ser o quê? Liberada a molécula de água, vai sair da estrutura do açúcar, né? Saindo, então, essa molécula de água, né? Da estrutura, forma-se aqui uma ligação éter, né? Entre um carbono e outro, fazendo com que ocorra o fechamento do anel glicosídico, né? E a formação, então, desses compostos que vão dar essa coloração. Então, para a formação do hidroximetilfurfural, que é, que tem essa estrutura aqui, né? O que que ocorreu? Nós foram perdidas aí, foi desidratada, né? A molécula do açúcar redutor, por perda de duas moléculas de água, né? E aí, nós chegamos, então, à formação do hidroximetilfurfural, que tem, apresenta a cor caramelo. Se essa reação continuar, ou seja, nós deixarmos em temperaturas mais altas, sob aquecimento, nós vamos ter o quê? A formação posterior das melanoidinas. E as melanoidinas são aqueles pigmentos que nos remetem a produtos queimados, né? A queima total, vamos dizer assim, vai provocar, então, o aparecimento das melanoidinas. Que são indesejadas, porque vão apresentar uma cor de queimado e vão apresentar um sabor bastante amargo, tá? Então, no mel, nós vamos ter o quê? A formação até esse ponto aqui. A não ser que a gente coloque o mel em aquecimento, né? A mais de 200 graus, aí nós vamos ter a formação das melanoidinas também. Então, esse aqui é o hidroximetilfurfural, que é formado a partir da desidratação, então, das moléculas de glicose e também das moléculas de frutose. As duas, então, fazem, né, essa reação aqui. Então, na caramelização da sacarose, que é a glicose mais a frutose, a 160 graus, se eu pegar um açúcar cristal, por exemplo, e colocar numa panela, quando chegar em 160 graus, eu vou ter a separação em glicose e frutose, né? Então, uma temperatura bastante alta. Em 200 graus, distingue-se em três fases. 35 minutos a 200 graus, perde uma molécula de água por cada molécula de sacarose. Mais 55 minutos, ocorre uma perda de 8% do peso e o aparecimento do pigmento caramelano, que ainda, que é solúvel em água, mas já apresenta sabor amargo. Além de 55 minutos, né, pode aparecer o pigmento caramelano, que é solúvel em água. Então, até esses pigmentos caramelano, carameleno, né, o mina e a melanoidina são o nome dado aos pigmentos que vão aparecendo, né, durante o processo. Na indústria, agora não falando do mel, na indústria de desenvolvimento de decorantes, né, a maior parte desses caramelos que são adicionados aos produtos são obtidos dessa forma aí, através dessa reação. E aí eles vão sendo coletados, né, nessas temperaturas e nessas frações de tempo aí. E depois são utilizados, então, nos diferentes produtos alimentícios. Então, se tiver um aquecimento adicional, resulta na formação da almina, que é muito escura e solúvel em água, tem alto peso molecular, sabor amargo. Isso aqui tem que ser evitado. Quando a gente fala em armazenamento do mel, então nós não vamos ter, né, esse processo aqui, porque nós armazenamos ele à temperatura ambiente. Porém, temperatura ambiente mais alta já tem uma propensão a formar mais, né, o HMF. Então, esses pigmentos que são responsáveis, né, pelas cores do caramelo, eles são polímeros de estrutura variável e complexa, em alguns casos ainda desconhecida. Um deles, que já foi estudado e identificado, é o hidroximetilfurfural, mas nós temos outros aí que ainda nem foram totalmente elucidados. Mas, em geral, contém grupos hidroxila, de acidez variável, carbonilas, carboxilas, grupos enólicos e grupos fenólicos. Se nós voltarmos aqui, nós vamos ver, né, aqui um grupo carbonila, o grupo hidroxila, né, que fica livre aqui para fazer outras reações. Quais que são os fatores que incluem na caramelização, né? A velocidade com que se formam esses caramelos, esses hidroximetilfurfurais, variam conforme o pH e a temperatura. Então, com o pH de 8, que é um pH básico, a reação de formação do hidroximetilfurfural é 10 vezes maior do que com o pH 6. Quanto mais ácido, então, é o alimento, menos eu tenho, né, a reação é mais lenta. E isso, então, o mel é favorecido, né, porque normalmente eu tenho o mel com um pH inferior. O sabor, então, é resultado de vários compostos, né, derivados dessa fragmentação e desidratação de açúcares. Eu tenho ali que formam, então, o diacetil, né, o ácido acético, o ácido fórmico. Então, quando vai ter uma degradação desse mel, eu vou ter a formação de um sabor mais ácido, né, como o professor Rafael explicou na aula dele. E alguns produtos típicos de sabor caramelo, então, são esses aqui, a furanona e a acetilformoína, que podem aparecer também. E, como método de controle, nós vamos utilizar o quê? Os níveis de umidade, para que sejam os mais baixos possíveis. Então, no mel que já tem pouca umidade, eu não vou ter essa reação. Então, com tanta rapidez, né, tão acelerada. Evitar temperaturas elevadas, sobretudo nos períodos de armazenamento, e ter uma redução do pH, né. Então, aí, o mel já é naturalmente, tem um pH mais baixo. Então, para complementar essa parte, que nós vamos armazenar, então, e também protegido da luz, né, que vocês viram que a luz, ela potencializa, ela é um catalisador dessa reação, né, da oxidação, né, do carboidrato. Então, se nós tivermos esses cuidados aí, nós teremos um produto em condições de consumo com qualidade num tempo maior durante o shelf life, né, que é o armazenamento até o consumo. Então, seria isso. Muito obrigada pela atenção. E até a nossa próxima aula.